Com a palavra, segundo secretário, deputado, professor Cleiton, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da vigésima reunião especial da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura, em 12 de agosto de 2019, destinada a homenagear a Central de Abastecimento de Minas Gerais, a CEASA Minas, pelos seus 45 anos de operação, sob a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 20 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes e professor Irineu. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa, excelentíssimo senhor Guilherme Caldeira Brant, presidente das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, CEASA Minas, a excelentíssima senhora Nilda de Fátima Ferreira, presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, representando a senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas. E os excelentíssimos senhores Feliciano Oliveira, diretor técnico, representando o diretor presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATÉ, Gustavo Laterza de Deus, Noé Xavier da Silva, presidente da Associação Comercial da CEASA Minas Gerais, Ladislau Jerônimo, presidente da Associação dos Produtores de Horte e Frutti Grangeiros da CEASA do Estado de Minas Gerais, APSENG, deputado professor Irineu, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Nesse passo, fazem uso da palavra o deputado professor Irineu e, após entrega de placa, o senhor Guilherme Caldeira Branche e o presidente. Ato contínuo, a presidência agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Para discutir, presidente. É discussão ata. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Verdade, presidente. Eu quero fazer uma saudação a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede estadual que ocupam já a parte externa aqui da Assembleia Legislativa para a Assembleia Estadual da categoria convocada pelo Sindiute para acontecer agora à tarde, onde a categoria definirá o seu calendário de lutas desse segundo semestre. E também fazer uma saudação a todos e todas que foram, estão indo às ruas nesse 13 de agosto, em defesa da educação pública, em defesa das nossas universidades e contra a reforma da Previdência. Fizemos, no período da manhã, uma importante audiência pública que, na verdade, se transformou num ato de debate em relação à importância da educação. E faço, então, essa saudação aos meus colegas de profissão, às professoras e os professores de todo o país e a todos aqueles que fazem da educação uma bandeira de coletividade e de futuro do nosso país. Muito obrigada. Não havendo que mais se manifesto sobre ela, dou por aprovada. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado delegado Ali Grilo. Senhor deputado Cristiano, presidente aí em exercício. Senhores deputados, estou usando dessa tribuna para falar sobre a reunião que teve ontem, que o deputado Sargento Rodrigues participou lá no governo, que, infelizmente, o governo de Estado não participou da reunião e colocou alguns secretários, entre eles o secretário de Segurança e o secretário de Planejamento, para conversar sobre o tema. Olha, é um assunto mais que discutido, mais que oportuno, a questão do atraso do pagamento, da recomposição salarial e do atraso de pagamento, que é o quinto dia útil. Foi discutido, conversei hoje com o deputado Sargento Rodrigues, porque ontem não tive condição de me deslocar, tinha uma agenda em Uberaba e só hoje eu cheguei a Belo Horizonte. Olha, está muito claro que nós precisamos resolver isso. A Comissão de Segurança, os deputados que estão participando, ligados à defesa do Estado e à defesa das pessoas, precisam ser mais respeitados. O governo precisa entender que o quinto dia útil é um compromisso, que se ele não cumprir isso, o salário já chega com um problema, os policiais estão tendo que fazer empréstimos para poder fazer uma avaliação. Nós temos que solicitar ao governo o cumprimento do quinto dia útil, o pagamento do décimo terceiro em dia e ainda mais, as polícias não recebem as férias-prêmios desde 2016. Todos os policiais que se aposentaram, muitos doentes, não estão recebendo e não recebem, receberam parte do governo do ex-governador Pimentel e depois ele não pagou mais e também o governador atual não tomou nenhuma providência até o momento. Eu estou indo agora em uma reunião no sindicato para conversar sobre esse tema e ainda mais com os companheiros que lá estiveram ontem. Nós teremos dia 22, né, Sargento Rodrigues, dia 22, a nossa manifestação em defesa da recomposição salarial que chega a 27,5% em defesa do quinto dia útil e o pagamento do décimo terceiro dentro do prazo legal, dentro da data que deve ser pago. Então, nós estamos através desta tribuna convidando aos colegas do interior que puder prestigiar essa manifestação para fazermos uma manifestação mordeira, pacífica, mas com muita força de reivindicação. É isso que nós esperamos, né, e pode ter certeza que dia 22 nós estaremos todos juntos. Muito obrigado, seu presidente. Próximo inscrito, deputado André Quintão. Presidente, deputado Cristiano, deputados, deputadas, Hoje é um dia importante de mobilização, de cidadania, de ação e reflexão sobre o momento que o Brasil está vivendo, sobre o momento que as políticas públicas estão passando pelo país e, principalmente, com foco na educação. Nós sabemos, e é muito comum nos discursos, que educação tem que ser prioridade, que educação é importante para o país. De discurso, nós já ouvimos muitos. Agora, é importante que aquelas conquistas de Estado, conquistas que atravessam governos, conquistas civilizatórias, possam permanecer sem retrocessos. Quando nós revisitamos, pelo menos a história recente do Brasil, pós-constituição de 88, nós percebemos um rumo. Um rumo que começou na Constituição cidadã, uma Constituição que descentralizou as políticas públicas, que criou uma série de direitos universais, que teve as leis regulamentares, foi assim na saúde, com as leis que regulamentaram o SUS em 1990, foi assim na década de 90, com a assistência social, que teve a lei orgânica da assistência social em 93, foi assim na educação, com a lei de diretrizes e bases da educação, e em cada política pública, há implementação de sistemas. Mencionei aqui o SUS, depois de 2005, o Sistema Único da Assistência Social, na década de 90, a prioridade para a universalização do ensino fundamental, com o Fundef, depois já o governo Lula, um impulso maior para o ensino médio, tratando a educação já no seu ciclo de educação, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e aí temos o Fundeb, tivemos um grande aporte também para o acesso do jovem mais pobre ao ensino superior. Então, naquele momento pós-constituição, na década de 90, a preocupação central é em universalizar o acesso ao ensino fundamental, às séries fundamentais. E depois, numa outra etapa da história brasileira, com um governo verdadeiramente inspirado em princípios de Estado de bem-estar social, a preocupação com a base, com o ensino infantil, seja o 0 a 3 creche, o 4 a 6 pré-escola, como também a garantia do acesso e permanência no ensino médio, e essa necessária abertura para que jovens, filho da classe trabalhadora, pessoas mais pobres, pudessem também acessar o ensino superior, seja com a ampliação do FIES, seja com o ProUni, seja com a ampliação dos institutos federais tecnológicos, seja com a ampliação das universidades. E aí, inclusive, o ex-ministro Fernando Haddad teve um papel de destaque nessa ampliação. Além de várias outras conquistas, do ponto de vista do piso nacional do magistério, da ampliação de recursos para o PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, a Lei nº 11.947, de 2009, que obrigou a aquisição da alimentação escolar, no mínimo 30%, da agricultura familiar, da educação indígena, da inclusão de questões relacionadas à matriz africana em nosso país, no sentido também de combate à discriminação racial. Ou seja, nós tivemos também aspectos importantes materiais, aspectos importantes de valorização dos professores, ampliação do acesso e também a discussão de conteúdos mais emancipatórios. O resultado é que, ao longo desses anos, nós podemos dizer que a redução do analfabetismo, a ampliação do acesso ao ensino infantil, a redução daqueles jovens que queriam e não acessavam o ensino superior, houve uma ampliação. Tudo isso integrado a um conjunto de políticas públicas, saúde, assistência, agricultura familiar, geração de emprego e renda, fez com que 40 milhões de brasileiros, durante os anos dos governos Lula e Dilma, pudessem ter uma vida mais dica. Pois bem, infelizmente, esse ciclo foi interrompido em 2016. Foi interrompido com a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos, que eu chamo de investimento em políticas públicas sociais, que trouxe desalento aos brasileiros e brasileiras com a reforma trabalhista e com a redução de investimentos públicos nestas áreas, trouxe retrocessos no acesso ao ensino superior e não foi só na política pública de educação. Foi assim na assistência, foi assim na saúde, na agricultura familiar. Agora, mais recente, com a proposta de reforma da Previdência, que até retirar o benefício de prestação continuada era intenção. E agora, o discurso do ministro Paulo Guedes, buscando, inclusive, a desvinculação de gastos obrigatórios orçamentários nas políticas públicas fundamentais de educação e de saúde. Isso é muito grave, muito grave, porque essa construção de um Estado de bem-estar social, de um conjunto de políticas públicas universais, não é primazia ou invenção de apenas um governo. Foi uma conquista de 88, aperfeiçoada nessa construção federativa, com as experiências de governos locais, governos estaduais. Basta lembrar que os programas de transferência de renda não começaram pelo governo federal, começaram em construções locais, inclusive, aqui em Belo Horizonte, na década de 90, com o programa Bolsa Escola nas gestões do ex-prefeito Patruz e ex-prefeito Célio de Castro, ou do governo do Distrito Federal, à época, do senador Cristóvão Buarco. Então, nós temos aí toda uma rede de políticas públicas que agora está ameaçada, está ameaçada com os cortes orçamentários, com o contingenciamento de recursos anunciados e até com uma visão deturpada dessa construção, uma visão que ainda entende que estuda quem pode pagar, faz curso superior, quem pode pagar, que fere a autonomia universitária, tão importante é uma conquista também civilizatória. Aqui em Minas, nós temos também essa luta. O deputado Cristiano, presídio hoje aqui, é autor de uma proposta de emenda constitucional para evitar exatamente contingenciamento, restrição de recursos para o nosso ensino superior público para as nossas instituições de pesquisa, como a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPMIG. Investir na educação significa investir no ser humano. É impressionante como lideranças, como pessoas que ascendem a cargos públicos, não entendem que o recurso que você não investe no ensino infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, adequadamente, será provavelmente um recurso duas, três vezes maior aplicado na construção e manutenção de presídios, penitenciárias, política antidrogas, atendimento por homicídios no SUS. Isso é mensurado por instituições que acompanham políticas públicas. É muito melhor investir na educação, na saúde preventiva, na base. E essa base começa lá no ensino infantil. Está comprovado que a criança que entra mais cedo no ciclo escolar, ela vai ter um desempenho melhor no ensino fundamental, no ensino médio. e depois, quando você compara os estudos de renda, aqueles que tiveram a entrada mais cedo e a permanência e o acesso a níveis maiores de escolaridade, tendem a ter uma renda maior. Faz parte. Então, é muito importante hoje que essas mobilizações, eu parabenizo a UNE e demais instituições, o sindicato também dos trabalhadores em educação, as universidades, possam sim ir às ruas. E aqui nós não estamos falando de um debate partidário, nós estamos em defesa de política pública, em que, pese o atual governo federal, até através do seu ministro da educação, demonstra um desapreço muito grande por essas conquistas constitucionais, republicanas, democráticas, orçamentárias, construídas ao longo, não de anos, mas de décadas em nosso país. Um país não se torna soberano, não se relaciona de forma autônoma, não se desenvolve na acepção mais integral e ampla do termo, sem uma política educacional forte, sem um sistema de pesquisa, de tecnologia adequados. O deputado Sábio Sousa Cruz sempre defende um país desindustrializado, um país só exportador de commodities, é um país que se insere na economia global de maneira secundária, de maneira que prejudica os interesses relevantes da nação. Então, é muito importante esse investimento contínuo na base, mas também depois na ensina, na pesquisa, na extensão. Vejam os governos Lula e Dilma, a importância que foi em regiões como o Mucuri, o Jequitinhonha, o Norte de Minas, o Noroeste, e também nas outras, a implantação de universidades federais. Que bom você formar profissionais daquela região que vão colocar o seu conhecimento, o seu saber, a sua atividade e aptidão profissionais a serviço das pessoas daquela própria região, ajudando na pesquisa, no desenvolvimento da agricultura familiar, nas questões sociais, socioambientais. Então, nós não podemos, não podemos admitir retrocessos em conquistas fundamentais. governo que não defende uma educação pública de qualidade com investimentos, é o governo do obscurantismo, é o governo que não quer o debate, é o governo que não quer cabeças pensantes, exercício da cidadania. Por isso, estamos hoje nas ruas, nas audiências públicas, hoje mesmo na Assembleia já tivemos uma audiência pela manhã, teremos agora outra tarde para discutir a política estadual de juventudes, como estaremos daqui a pouco nas ruas, na Praça 7, fortalecendo o tsunami da educação, é isso que nós queremos, nós queremos aí mobilização, cidadania, não admitiremos retrocesso nessa importante política pública, e eu espero que aqui em Minas, a gente também, como já a Assembleia está fazendo, inclusive vários partidos, fomos contra o fechamento das vagas da escola em tempo integral, reivindicamos mais recursos para a educação superior, para a fundação de amparo à pesquisa, educação, investimento nessa política pública, é investimento no ser humano, no desenvolvimento e na soberania. Senhor presidente, eu vejo que não há coro, mas como temos deputados inscritos, eu não vou pedir a verificação de coro. Presidente, então convido o próximo orador, deputado Coronel Sandro. Sr. Presidente, senhoras e deputados, hoje eu quero fazer uma homenagem muito especial nesse plenário ao cabo da polícia militar Antunieri Vilela Silva, ele é de governador Valadares, senhor presidente, e recentemente, mais precisamente na noite de 31 de julho de 2019, houve uma ocorrência no bairro Vila Bretas em governador Valadares em que um automóvel pegou fogo dentro de uma garagem na residência e lá em cima estavam quatro pessoas de uma mesma família e havia uma situação de muita dificuldade para que aquelas famílias fossem retiradas de dentro daquela casa e é aí que eu faço menção ao cabo Vilela. Ele encontrou a alternativa escalando a lateral externa da residência e conseguiu em meio a toda aquela fumaça produzida, fumaça bem tóxica produzida pelo automóvel em chamas, ele conseguiu resgatar essa família, retirá-los ilesos dessa residência. Então, por esse ato, que, aliás, é um ato de bravura porque ele colocou em risco a própria vida e nós estaremos encaminhando uma sugestão ao comandante-geral da Polícia Militar que inicie o processo para verificar a possibilidade da sua promoção por ato de bravura e, graças a ele, com esse ato herói, que ele salvou essa família. Então, fica aqui o registro, as minhas congratulações ao cabo Vilela de Governador Valadares que salvou essa família durante um incêndio no bairro Vilabretas em Governador Valadares. Mudando o assunto, recentemente nossos hermanos argentinos estão para fazer que ainda não fizeram, só começaram, a maior besteira que uma nação livre e democrática pode fazer. Se eu fosse usar uma palavra chula, eu diria que eles estão prestes a fazer uma agada. aonde o governo de esquerda passou feito gafanhoto na plantação, deixando miséria, destruição, pobreza, escravidão, corrupção e êxodo, como acontece hoje na Venezuela. e esse país insiste em errar novamente. O que nós veremos na Argentina, senhor presidente, vai ser uma catástrofe de proporções mundiais quando quando aquela degenerada que hoje é candidata a vice presidente, Cristina Kirchner, deveria estar na cadeia porque ela é corrupta, ela é muito corrupta, tanto é que não teve nem coragem de se apresentar como candidata a presidente nas primárias na Argentina, apresentando-se como vice de outro. Espero, espero que nós tenhamos condições nos Estados do Sul de receber os nossos irmãos argentinos quando a desgraça se abater sobre aquela nação, porque não se iludam, vai se abater com toda a força que o comunismo e o socialismo tem para mostrar, dando certo como sempre deu na Venezuela, como sempre deu certo em Cuba, como sempre deu certo na União Soviética. O problema do socialismo não é porque ele não foi aplicado corretamente, não. O problema dele, sabe o que que é? É porque, sim, ele foi aplicado corretamente na sua essência, é por isso é que não funciona, é uma porcaria que escraviza o mundo. Então, fica aqui o meu registro e não uma profecia. Errar uma vez, a gente até entende, errar duas vezes é estar pedindo para ser chicoteado, escravizado e cair na miséria, que é o que vai acontecer com a Argentina. Uma parte ao deputado Bartô. Muito bem lembrado, deputado Sandro, também ia falar a respeito disso e da importância que não basta apenas mudar o governo, tem que mudar a forma de pensar da sociedade como um todo, porque se a sociedade começa a pensar que vale a pena um modelo que já está aprovado, que é destruidor para onde passa, e vai lá e pede novamente pessoas ligadas até aquele cristianismo, então a gente percebe claramente que não basta só mudar o governo, tem que estar ali o tempo inteiro, conversando com a população, mostrando que a mudança vem da população em si, e é importante frisar como que gera pobreza, como que gera destruição, o mercado de ações da Argentina já caiu 30%, aí há pessoas que falam o seguinte, quando é ruim para o mercado, então é bom para o povo, lego do engano, porque o mercado apenas aponta os valores das empresas, se as empresas vão continuar produzindo, aí o mercado está em alta, se eles veem algum problema em produção, que as empresas vão perder a produção, o mercado cai na hora, e é isso que eles estão enxergando, então é menos produto para a população argentina e é menos renda para eles, então muito triste ver a Argentina mais uma vez caminhando para um lado que é sombrio. Obrigado. Obrigado, deputado. E o que é interessante de se observar nisso, acho que eu já até falei que nesse parlamento não seria fácil, todos nós que somos de direita, somos conservadores, temos uma visão diferente de como uma nação deva ser conduzida, mas na Idade Média nós tivemos um evento que matou milhões de pessoas, que é a peste negra, e no século XXI infelizmente nós tivemos uma outra peste, que é a peste vermelha, simbolizada pelo comunismo e pelo socialismo, provocou o genocídio de milhões de pessoas também. Mas onde está o erro na Argentina? Eu vou dizer, erro que graças a Deus o nosso presidente Jair Bolsonaro não está cometendo. O presidente argentino, Macri, depois de vencer as eleições com a bandeira de direita, agora eu já digo que ele é supostamente de direita, porque os seus atos praticados, a sua tentativa de conciliar com o esquerdista, a sua tentativa de ser politicamente correto, levou ele para o buraco. Não adianta negociar e contemporizar com o esquerdista, tem que ir na canela, tem que tomar a bola. e por isso que eu fico aqui cada vez mais feliz quando eu falo do meu presidente Jair Bolsonaro. Sou de direita, sou conservador, mas acima de tudo eu sou bolsonarista, eu defendo aqui o que o presidente Bolsonaro defende. muitos que entraram no barco da campanha em outubro de 2018, surfando na onda, pegando o vento na vela boa, se dizendo apoiadores das ideias, assim que o presidente começou a implementar o seu estilo, e que começou, aliás, começou ou não, continuou a sofrer as mesmas críticas e os mesmos ataques da extrema imprensa, aí alguns recuaram, se diziam, começaram a fazer crítica ao presidente, são uns covardes e oportunistas, perderam a grande oportunidade de estar ao lado dos 35% de brasileiros que não recuaram, isso eu estou falando no mínimo, que as pesquisas indicam aí, efetivamente de direita, conservador e que tem coragem de dar a cara a tapa, e isso significa no universo que votou na eleição passada, em mais de 45 milhões de votos ainda, então, o presidente tem o apoio da nação e nós vamos mudar, porque aqui, oportunidade, vistas de esquerda, não terão vez, não terão vez, o presidente do seu governo, em seis meses, cria mais de 400 mil empregos, não tem notícia na imprensa, mas aí o presidente ironiza a preocupação ambiental, pedindo para que façam cocô em dia sim, em dia não, é matéria de capa no Le Monde, o presidente, acaba com todos os impostos para importação de remédio, para combater o câncer e o vírus HIV, não sai uma nota na página dos ditos jornais do Brasil, Globo, Folha de São Paulo, quem mais aí, Estadão, Folha, aqueles que outrora foram até grandes jornais, hoje, chafurdam-se na própria merda e não tem condição de sair dela, não tem sequer uma nota disso, sequer uma nota, O presidente já falei, vou repetir, disse que saberia contar a história do que poderia ter acontecido com o terrorista Fernando Santa Cruz, toda a imprensa dita, grande imprensa, que supostamente deveria ser a nossa referência, e faço questão de citar, Folha de São Paulo, o Globo, Estadão, que isso, o presidente agora tem que dar conta, onde está o Fernando Santa Cruz, aquela comissão da verdade, que é uma grande sisma da comissão da mentira, disse que ele foi capturado pelos militares, foi preso e o corpo sumiu, só que não tem provas disso, agora tem provas e tem relatos, gente, olha como é que essa esquerda é hipócrita, eles costumavam matar-se uns aos outros lá, naquelas reuniões de terrorismo lá, às vezes um achava que tinha que usar uma bomba mais potente, o outro que tinha que encarar lá, ele corria, porque eles eram cagões também, não enfrentava, tudo medroso, assaltante de banco, vagabundo, metido a terrorista, aí, eles brigavam lá entre eles, ou aí achavam que um estava delatando, estava entregando para os militares, eu já ouvi caso até que a mulher do outro estava chifrando, aí eles usavam para falar que ele era delator para matar o cara, entendeu? Aí a história que o presidente ouviu foi essa, a notícia que nós temos é que ele foi vítima do justiçamento, olha que palavra bonita, assassinato, feito pela esquerda vira justiçamento, agora para todos nós não, é homicídio mesmo, se for mulher por a condição dela de mulher, é feminicídio, agora a esquerda não, fizeram um justiçamento, é isso que o presidente disse, e ficaram não sei quantas semanas falando sobre isso, e o que é importante, nada, olha o que é que o presidente já entregou, uma reforma da previdência que nenhum desses presidentes pelegos e de esquerda aí do passado tiveram condição de fazer, e vou citar, porque eu gosto de citar esses nomes, porque isso fica registrado aqui em áudio, em dotas taquigráficas, no futuro alguém vai ler isso, espero que leia, então, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio, Lula da Silva, esse está preso, Dilma Rousseff, essa ainda não está presa, Michel Temer, esse já foi preso e saiu, não conseguiram, não tiveram caixa, nem coragem, nem legitimidade, nem apoio popular para bancar uma reforma da previdência como essa que foi bancada agora, e que vai mudar os rumos do Brasil, ao lado de outras reformas que estarão sendo realizadas. Então, fica aqui, mais uma vez, meus parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, na história do Brasil, e isso daqui a 50 anos vai ser contado, nem mesmo com toda a má vontade, o aparelhamento da imprensa, conseguirão esconder o que esse presidente patriota, cristão, e que ama o Brasil, fez por todos nós e pelas gerações futuras. Então, em resumo, senhor presidente, era isso que eu queria dizer, deixar claro que dessa vez não acontecerá o efeito Orloff aqui no Brasil, ainda não aconteceu na Argentina, não, mas não vai acontecer, e sabem por quê? porque nós nos mobilizamos através disso aqui, hoje eu uso a Folha de São Paulo se eu não tivesse papel higiênico para outra coisa, porque, infelizmente, a imprensa brasileira, de uma maneira geral, ela está corrompida, alguns são idiotas úteis, outros sabem o que estão fazendo, estão trabalhando para que o que aconteceu nesse país nos últimos anos não mude, mas só que nós chegamos para mudar isso e ninguém vai nos parar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, próximo inscrito, deputado sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado sargento Rodrigues. Na ausência do deputado sargento Rodrigues, passa a palavra ao deputado Vigílio Guimarães para fazer o uso da palavra. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputadas, entre as atividades parlamentares, existe uma prática que é a criação das frentes parlamentares que elas representam uma ação conjunta de um grupo de deputados, às vezes até de um grupo misto de deputados estaduais, deputados federais, às vezes até com representantes da sociedade para dar uma atenção especial a determinados objetivos. Nesse sentido é correto que as frentes parlamentares não sejam assim tão regulamentadas porque elas têm como motivação aquilo que aparece de importante naquele momento. É assim, por exemplo, presidente, a frente parlamentar que foi idealizada por vossa excelência a frente parlamentar dos novos que tinha como objetivo uma busca de espaço de reconhecimento daqueles deputados que não tinham automaticamente essa condição. E foi um sucesso, foi um êxito de vossa excelência. Eu falo isso aqui porque existem frentes parlamentares de relação com outros países entre estados e no caso do Brasil que é uma federação de relação de Minas Gerais com outros países. É comum em Brasília a frente parlamentar Brasil-Japão, Brasil-Itália, tem inclusive alguns que tem até organizações mais sólidas feito a relação comercial com os Estados Unidos, são várias delas. Então, eu queria aqui dessa tribuna lançar aqui uma ideia que vou depois formalizar para outros colegas de fazer algumas frentes parlamentares da relação de Minas Gerais visando a relação comercial, relação cultural, relação de amizade com alguns países, com alguns países. Claro que eu não quero, não tenho, não tenho a intenção aqui de vulgarizar esse tipo de iniciativa, até porque as frentes parlamentares eram precisas de ter uma determinada atuação, não é apenas a ideia de ser lançada, de ter as pessoas que assinam. Então, eu inicialmente estou propondo aqui dessa tribuna, nesse momento, três frentes parlamentares de Minas Gerais com nações amigas. eu proporia inicialmente uma que me foi sugerida, me foi trabalhada, algumas pessoas podem até não entender de início a sua razão, que é a Frente Parlamentar Minas, Luxemburgo. Nós tivemos aqui no passado uma discussão muito importante que é presente até hoje e que o ano que vem completa, esse ano, talvez não o ano que vem, completando cerca de 100 anos, que é a discussão afinal de contas, o que nós vamos fazer com o nosso minério? Minas Gerais, o Estado com uma vocação mineral fortíssima, vai exportar minério ou vai se transformar numa potência siderúrgica para disputar mercados com outros países que exportam também o aço, o ferro, o ferro gusa, já com processamento com a valorização do nosso produto. Esse evento, que foi essa disputa que havia, sobretudo aqui em Minas Gerais, o nosso governador, então, chamado presidente da República, Arthur Bernardes, era um defensor da industrialização, ele defendia que deveria haver a indústria do aço aqui. E o presidente da República, Hermes da Fonseca, achava que nós deveríamos ter uma potência de exportação de minério. E faz, estamos fazendo 100 anos agora, essa discussão, quando o nosso presidente do Estado, hoje chamado de governador, teve a ideia de convidar aqui o rei Alberto da Bélgica, que esteve aqui, e é claro, Minas Gerais é o Estado da política por excelência, Né? Então, ninguém fez um convite assim, só por cortesia. A ideia do governo de Minas era desempatar esse jogo e trazer para cá a indústria siderúrgica. Foi o que fez nessa ocasião o nosso presidente Arthur Bernardes, e na época falava-se muito em Benelux, que eram os países ali, era Luxemburgo, Bélgica e os países baixos, Holanda, chamados Benelux, Bélgica, Netterlande e Luxemburgo. E trouxe aqui, nessa ocasião, nós tivemos aqui a chegada da Belga-Mineira, que foi o presente, assim dizer, que é o rei Alberto da Bélgica, mas de uma empresa que tinha sete em Luxemburgo, que fez aqui a sua chegada, a primeira grande empresa, a grande indústria siderúrgica, que ia inaugurar um novo momento. E foi uma, uma articulação importante do presidente de Minas, há 100 anos atrás. Então, eu sugiro, até porque nós temos um empresário mineiro, que foi, é agora o nosso consonorário, do qual eu conversei sobre esse assunto, sobre a importância dessa relação, aprimorar essa relação, porque ali, naquele Estado que pequeno, do ponto de vista da população e do ponto de vista também do seu espaço territorial, mas é a sede do Banco de Investimentos da Europa, do Banco Central Europeu, se não me engano, do Tribunal de Contas da Europa, enfim, é um centro financeiro importante na Europa e, portanto, tem uma importância, além da importância histórica, da importância também nas relações econômicas com a Europa, com a União Europeia. por coincidência, 50 anos depois, nós tivemos aqui em Minas Gerais a chegada dos tratores Fiat, Fiat Hales, até eu falo isso porque meu pai, na ocasião, era secretário da Agricultura do governo de São Paulo Pinheiro, que fez a importação dos tratores para a mecanização da agricultura e, em contrapartida daquela operação, foi feita uma espécie de offset aqui em Minas e a vinda da indústria de tratores, que foi aquilo que antecedeu a chegada da indústria automobilística aqui há 50 anos atrás. Então, é um outro marco fundamental e hoje nós temos, 50 anos depois, nos dias de hoje, nós temos aqui um potencial enorme de relações com a China. Então, um pouco nessa linha histórica, nessa linha de selecionar alguns países, eu estou lançando aqui nessa tribuna três frentes parlamentares, Minas, Luxemburgo, Minas, Itália e Minas, China. Já conversei com algumas pessoas, inclusive com Vossa Excelência, Presidente, porque na nossa comissão, nas nossas comissões que participamos, que cuidam muito dos assuntos econômicos, essas são comissões que virão, desculpe, frentes parlamentares que tratarão muito disso. E já, inclusive, em algum momento, vamos trazer aqui os cônsules desses países, inclusive o nosso cônsul de Luxemburgo, com o qual conversei sobre isso, recebeu com entusiasmo essa, o Paulo Henrique Vasconcelos, um grande empresário, PHV aqui, que é o nosso cônsul no Herátero e que se dispôs a ter um trabalho importante nas ações parlamentares aqui com essa Casa Legislativa, com a Assembleia Legislativa e, nesse sentido, nós poderemos inaugurar aqui um estilo de contribuição para as relações econômicas, sobretudo, mas também, e comerciais, mas também as relações do ponto de vista cultural, da amizade, das relações turísticas. Nós temos aqui na Casa uma comissão de turismo e gastronomia que tem todas as condições de estimular essa ideia de fazer com que a ideia de cidades irmãs, de nações irmãs, de estados, sendo nós uma, sendo o Brasil uma federação, de ter relações dos estados federados com países amigos, com nações amigas. Então, quero aqui anunciar esse evento, sendo essa semana aqui talvez já o início da coleta de assinaturas daquilo e vamos marcar uma data para fazermos então uma solenidade trazendo aqui os cônsules que são representantes dessas nações e para que nós damos uma contribuição importante para a tração de investimentos, para o intercâmbio turístico e para as relações culturais. É apenas um aviso que faço aqui, uma comunicação não se trata de um discurso mais analítico que eu me reservo a fazer depois a respeito de assuntos econômicos, mas aguardaria semana que vem para tratar dos assuntos relativos às questões tão importantes feita a questão do ajuste fiscal que nós precisamos de fazer e outros temas tão imediatos, várias vezes eu falei aqui sobre a importância de avião de contribuição para o financiamento da Previdência Social em lugar de ficarmos sacrificando os trabalhadores, nós poderíamos, nós temos nichos importantes de recursos para financiar a nossa Seguridade Social, voltarei a esse tema cada vez mais atual, inclusive apresentando um requerimento a vinda aqui do secretário da Receita que tem tratado desse assunto secretário da Receita Federal que poderíamos tratar, mas nesse momento é apenas para fazer essa comunicação de lançar aqui a ideia de três frentes parlamentares de relação de Minas com nações amigas que apresentarem a relação à frente parlamentar Minas-Luxemburgo pela comemoração dos 100 anos dessa relação importante, da chegada da indústria siderúrgica aqui em Minas-Gerais, da grande indústria siderúrgica que já vimos siderúrgica, 50 anos da vinda dos tratores Fiat e também da Fiat automóveis e nesse momento com a importância de Minas na relação com a China porque o Brasil tem feito uma opção que também é importante voltado mais para os Estados Unidos mas Minas-Gerais tem naturalmente um potencial enorme de relações com a China que devemos preservar e ampliar e é isso que pretendo com as frentes parlamentares que propõem nesse momento entendido? Com a palavra o deputado Bruno Engler inscrito como orador para o grande expediente Alguém esqueceu aqui Boa tarde senhor presidente boa tarde aos que estão aqui presentes aos que nos acompanham pela TV e pela Rádio Assembleia senhor presidente eu gostaria de começar a minha fala reproduzindo o áudio de uma reportagem do final da semana passada em que eu estou impressionado com o quão pouco repercutiu esse tema pela sua gravidade ser a postura de um integrante da facção eu aprendi que eu tenho que ver o que eu vou fazer pelo comando não o que o comando vai fazer por mim o braço paranaense da quadrilha mantinha ligação em São Paulo com Alexandro Pereira conhecido como Elias ele foi preso aqui na capital paulista e segundo a investigação era o tesoureiro nacional da facção decidia o que fazer com o dinheiro e tinha ligação direta com a alta cúpula nas prisões as gravações obtidas pelo jornal da Record revelam pela primeira vez o impacto que as transferências dos chefes para presídios federais causou na comunicação interna da quadrilha nós tiramos a liderança vai dar uma balançada vai dar uma balançada porque porque eu tinha que assumir o lugar da daqueles que saiu mas só que também tem tanta interrogação quem já assumiu o lugar daqueles que saiu não tem a autonomia do que o que saiu tem em uma das conversas Elias fala sobre política reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil os caras começaram mandatos agora agora que eles começaram o mandato já mexeram diretamente com a cúpula irmão que fica na linha de frente então se os caras aparecerem que estão na linha de frente os caras já tem entretanto falando que com nós já não tem diálogo não se vocês estavam tendo diálogo com outros que estavam na frente com nós já não vai ter diálogo não e que esse muro aí esse cara é um esse cara é um ele veio para atrasar ele já começou a atrasar o IPC o IPC com nós tinha diálogo o IPC tinha diálogo com nós estavam longe o partido doce isso aqui é uma declaração um grampo telefônico legal realizado pela polícia federal liberado pela justiça na qual o elemento conhecido como Elias que segundo informações é o tesoureiro do primeiro comando da capital o IPC reclama da dureza do governo Bolsonaro das ações tomadas contra os líderes da facção e afirma que esse governo não tem diálogo com a facção xinga o ministro Sérgio Moro e diz que o ministro Sérgio Moro ele começou errado quando ele foi para cima do PT porque o PT tinha um diálogo cabuloso com o PCC quer dizer nós temos um integrante do PCC dizendo que tinha um diálogo cabuloso com o governo petista um governo que se alia a facções criminosas mas isso não é de hoje isso aí é algo que vem de lá atrás desde os tempos do regime militar quem se preocupa em estudar sobre a origem do crime organizado no Brasil sabe que se deu nos presídios do encontro dos guerrilheiros comunistas com os outros criminosos que passaram para os criminosos a organização e as táticas de guerrilha que deram base às organizações criminosas que hoje aterrorizam o povo brasileiro mas não é a primeira vez que se fala disso Antônio Palocci em delação já disse que o PT usou o PCC para lavar dinheiro com empresas no Ceará Antônio Palocci homem de confiança do ex-presidente Lula foi ministro da fazenda a gente tem a relação clara e cristalina do PT com as Farc uma organização narcoterrorista só que isso nunca foi escondido e se estava escancarado o professor Olavo de Carvalho fala disso há muito tempo desde a década de 90 assim que o Foro de São Paulo foi instituído da relação criminosa entre o PT e as Farc só que ele é um cara louco lá da Virgínia um astrólogo não sabe nada o problema é que esse louco sempre tem razão porque ele fala as coisas e a verdade aparece e ele tem razão e como diz o nosso presidente Jair Bolsonaro conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então nós temos que lidar com esse partido ligado a facções criminosas ligado a organizações terroristas querendo agora pagar de paladino da moral e atacar o governo Jair Bolsonaro eles que se valem de áudios não periciados conseguidos por um hacker para atacar Lava Jato atacar o ministro Sérgio Moro e pedir Lula Livre agora questionam a veracidade de um áudio grampeado pela Polícia Federal e divulgado pela Justiça tem que ir de uma manchete dessa após reportagem do UOL PT diz que processará Bolsonaro por diálogo com o PCC a Glaise Hoffman amante na lista do Odebrecht disse que vai processar o Bolsonaro e o Sérgio Moro por esse áudio mentiroso e como eu falei eles não vivem no mundo da lua eles vivem em Marte que é o planeta vermelho invertem completamente a realidade querem convencer as pessoas de que os policiais são bandidos e os bandidos são mocinhos só que o povo não é idiota e não cai mais na narrativa deles e agora a gente tem que ficar ouvindo desse pessoal que governava junto de organizações criminosas que o governo Bolsonaro está fazendo tudo errado que eles sabem fazer e eles vão ensinar pra gente então eu acho que estou sendo irônico que eles não entendem a ironia não entendem a piada do Bolsonaro acho que a gente tem que escutar mesmo tem que ter um diálogo ouvir o PT e o PCC pra governar o Brasil esse é o caminho para o nosso país acordo e diálogo com o crime organizado e deixo aqui uma sugestão a esses que saem por aí com os cartazes de Lula livre saiam também com cartaz Marcola livre já que a moda é defender bandido não vamos fazer discriminação não deputado coronel Sando deputado Bruno Engel mas que felicidade de vossa excelência ao abordar esse tema eu estou aqui agora me perguntando assim o que que seria um diálogo cabuloso o que que é isso o deputado Virgílio não está aqui não o que que é um diálogo cabuloso de uma facção criminosa com o partido que governou o país por uma década ou mais isso deputado prova que esse partido dos trabalhadores e exemplos não faltam caso Celso Daniel as denúncias do Palocci a prisão de Zé Dirceu a Land Rover do daquele não não é não tem uma Land Rover antiga aí no no tesoureiro do PT aí que eu esqueci o Silvinho Land Rover do Silvinho e parece que eles gostam de usar Land Rover parece que apareceu seu presidente uma Land Rover aí nesse processo aí do 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 Verdival do Vermeio aí entendeu o hacker lá de Taubaté o que que acontece o tesoureiro do PCC flagrado numa escuta legal autorizada pela justiça dizendo que o Moro tá foda demais o Moro não tá dando trégua pra bandidagem o Moro vai prender todo mundo o Moro tá mexendo lá em cima gente que felicidade quando eu ouço isso o chefe da organização criminosa falar que o ministro Sérgio Moro tá botando pra arregaçar nessa vagabundada olha pra você ver que felicidade e aí eu me pergunto mais uma vez Folha de São Paulo o erário não onde está você Folha de São Paulo o Globo Estadão tomem vergonha na cara vocês que são os donos dos jornais porque vocês tem condição de controlar os seus repórteres seus editores vão falir vocês porque o Brasil não suporta mais que vocês informem que o presidente foi cortar cabelo mas não informem que o partido do presidente Lula preso negociava com a maior facção criminosa desse país aliás a maior não porque a maior é o PT PCC é o segundo e fiquei feliz que o presidiário tenha ficado em Curitiba porque ele ia levar a know-how socialista pros presos lá de Tremembé e aconteceu o mesmo que aconteceu na década de 70 preso político preso comum nem que Lula não é preso político mas tem o conhecimento então foi até bom porque essas duas facções isoladas já fizeram uma desgraça no Brasil imagina junta ninguém aguenta parabéns pelo seu posicionamento viu deputado Bruno Ego obrigado coronel Sandro deputado Bartô realmente muito feliz Bruno pelo tema aí abordado acho que cada vez mais nós temos que dar atenção àqueles que são coerentes né e aqui fica claro como que uma imprensa totalmente enviesada pró-bandidos querendo salvar a pele de bandidos como Lula e outros tantos aí que estão na Lava Jato pegam um hacker que é criminoso e dão todo o alarde sobre aquilo batem constantemente e enfim e querem desestruturar toda uma instituição que tem o respeito e apoio da grande maioria do povo brasileiro que é a Lava Jato e aí em contrapartida vem um áudio da Polícia Federal pego de um bandido falando claramente que o diálogo é cabuloso você perguntou o que é diálogo cabuloso cabuloso para esse pessoal quer dizer que é um diálogo muito bom é um diálogo que está acontecendo de forma top indo bem indo certinho muito bom então o diálogo cabuloso foi rompido e agora nós temos um governo que é contra a bandidagem e que a imprensa fala ah não isso daí é um contra-golpe isso daí é boicote contra o que foi feito ah pelo amor de Deus então para as pessoas que estão em casa pelo amor de Deus pelo amor de Deus vamos dar atenção a tantas e tantas incoerências não é só essa não é todo dia tem incoerência então vamos dar atenção a isso porque mais importante do que é dar atenção a quem são incoerentes é você observar quem que você deve ouvir e pessoas incoerentes são as pessoas que você não deve ouvir parabéns Bruno obrigado Bartô acho que esse esse áudio ele só escancara essa investigação só escancara o que os Olavetes malucos já sabiam que é a ligação do PT com o crime organizado que já está escancarada desde 1990 com a instituição do foro de São Paulo do qual a Farc as Farc é membro são membro é uma organização narcoterrorista que lida diretamente com o crime organizado brasileiro fornecendo drogas fornecendo armamento que são responsáveis por muito do caos que a gente vive em nosso país e demonstra mais uma vez que quem não gosta do Sérgio Moro e do excelente trabalho que ele faz são os bandidos e os defensores de bandido e eu ouvia muito deputado Coronel Sando que o governo Bolsonaro não tem diálogo e eu estava me perguntando cadê o diálogo ele vai lá na Câmara ele vai no Senado ele conversa com todo mundo ele leva as propostas agora eu entendi onde é que estava faltando diálogo estava faltando diálogo com as organizações criminosas isso incomoda o governo tem que dialogar com o PCC senão não é um bom governo senão o governo é acionário malvado enfim é uma piada de mau gosto essa turma querendo apitaco em como governar o Brasil Sérgio Moro está de parabéns incomodando os criminosos seja do tráfico de drogas seja da corrupção na política e fazendo um excelente trabalho à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública parabéns ao ministro Sérgio Moro e parabéns ao governo Jair Bolsonaro e para quem espera esse diálogo com os bandidos pode esperar sentado porque ele não vai ocorrer com a palavra o deputado Cleitinho Azevedo que terá o tempo restante nove minutos em função do cumprimento do regimento que já permitiu enquanto ele sobe só deixar um salve aqui para Deep Web Camada 300 um grupo que está sempre vigilante o deputado Cleitinho por favor boa tarde senhor presidente boa tarde a toda a população presente boa tarde aos servidores da casa aos deputados tive uma notícia boa nesse mês agora porque há cinco anos o estado gasta mais do que arrecada e nesse mês agora Bartô o estado gastou menos arrecadou mais então isso já mostra acho que a gente sobe aqui muito para reivindicar para cobrar mas na hora de a gente estar aqui para elogiar a gente tem que estar aqui para elogiar toda a secretaria do governo e também o governador Romeu Zema eu que fui um um dos que apoiaram ele então isso já mostra um pouco de mudança dentro do estado o estado há cinco anos gente para vocês entenderem ele estava gastando mais do que ele arrecadava quer dizer esse mês agora ele gastou menos arrecadou mais então isso já mostra que isso é uma boa gestão então é trazer mais emprego para Minas Gerais aqui gerar mais emprego trazer mais empresa hoje mesmo eu estive na Codemica uma boa notícia para a gente dar para toda a população de Joatuba a Codemica vai doar o terreno para o município de Joatuba porque o município de Joatuba faz um distrito industrial e vai ser de suma importância só já tem 17 empresas querendo entrar dentro do município de Joatuba então para algumas pessoas quando os vereadores no início do ano me procuraram de Joatuba Cleitinho corre atrás para a gente vamos conseguir através do estado da Codemica esse terreno para o município então alguns ficam assim vocês vão mandar emenda deputado manda emenda isso vale muito mais que emenda eu mandar uma emenda para Joatuba de 50 mil reais a gente está conseguindo através da minha representatividade aqui uma doação de terreno do estado da Codemica para Joatuba que já tem 17 empresas querendo investir dentro da cidade só uma empresa vai gerar mais de 150 empregos então quer dizer olha a importância que tem essas 17 empresas em entrar dentro da cidade não vai faltar emprego dentro de Joatuba então o mandato do deputado vai muito além do que uma questão de emenda o mandato do deputado é para representar é para legislar e fiscalizar falando em fiscalização eu gosto sempre de estar aqui falando aqui eu não falo nas costas de nenhum deputado não tem esse mau caráter de falar nas costas do deputado se eu tiver de falar alguma coisa eu falo aqui e peço para vir para o debate comigo um debate educado um debate respeitoso eu fiz o vídeo porque todo mundo viu o vídeo está rodando o Brasil inteiro sobre a questão dos medicamentos que já estavam vencidos da gestão passada eu deixei isso bem claro no vídeo que era da gestão passada e me chamou a atenção que a minha assessora procurou o gabinete do Guilherme da Cunha que é um deputado que eu respeito coerente até se você estiver ouvindo eu puder vir para cá porque eu queria debater com ele e a minha assessora foi discutir com ele uma situação dos filhos dos recenizes do nada ele foi me criticar do vídeo que eu fiz desses vídeos falando que eu dei informação errada para a população informação errada para a população remédios vencidos isso é dar informação errada eu dei foi informação certa a minha função é essa de fiscalizar então eu queria que o Guilherme da Cunha visse para o plenário aqui e debatesse comigo e me mostrasse onde que eu dei informação errada que eu queria entender que eu tenho humildade de escutar aqui e tentar mudar mas o que eu fiz lá foi denúncia que eu recebi que eu como deputado estadual do estado de Minas Gerais não poderia aceitar uma situação dessa remédio vencido que tinha remédio vencido lá sabe mais de não sei quantas milhões de remédios vencidos e está errado e a outra coisa que me chamou atenção que a imprensa fica ligada que na gestão passada também o governo federal mandou 20 milhões de reais para comprar equipamento o governo do estado comprou só 3 milhões e devolveu 17 milhões para o governo federal por incompetência porque não conseguiu comprar agora estão dizendo que nessa gestão agora eu quero chamar a atenção do secretário de saúde que é um secretário competente também que parece que o governo federal tinha mandado também 50 milhões para comprar equipamento e o estado e a secretaria não conseguiu comprar esse equipamento e está devolvendo para o governo federal quer dizer a gente precisando de dinheiro a saúde precisando de dinheiro olha como é a situação do estado de Minas Gerais jogando remédio fora e não aceitando dinheiro do governo federal para comprar equipamento então está tudo errado eu vou mandar um requerimento agora para o secretário de saúde e quero a resposta do secretário de saúde porque se isso é verdade até então é informação a gente pega a informação agora faz uma fiscalização por trás para a gente ter certeza disso porque eu quero saber porque o estado não pegou esses 50 milhões e investiu em equipamento não conseguiu comprar e devolver ao governo federal a gente não está podendo recusar dinheiro aqui não pelo contrário além de deixar medicamento vencer vai recusar dinheiro então quer saber eu vou fazer um requerimento aqui que é a resposta fica à vontade deputado Coitinho eu queria só parabenizar vossa excelência pelo vídeo nós temos maneiras diferentes de atuar enquanto parlamentar nem sempre concordamos em tudo mas eu acho que cada parlamentar tem a sua maneira de representar a população e é fundamental esse papel que vossa excelência faz de fiscalização de ir atrás do que está errado a gente sabe que o estado no Brasil enquanto governo é extremamente ineficiente se a gente for pegar a gestão passada do terrorista Fernando Pimentel junta a pilantragem a corrupção com a ineficiência e aí você encontra inúmeros erros então assistiu o vídeo você está de parabéns por ter feito por ter denunciado mas esse absurdo da gestão Pimentel que prejudicou provavelmente milhares de mineiros que estavam precisando do remédio e não chegaram a receber por incompetência o remédio que ficou para vencer dentro de um galpão então eu queria parabenizar e não se deixe abater continue fiscalizando que esse trabalho é fundamental e buscar junto ao novo governo que você sempre coloca eu sou da base mas a base também tem que cobrar buscar junto ao novo governo que resolva os problemas e melhora a vida dos mineiros valeu Bruno sabe o respeito que eu tenho por vossa excelência igual você disse talvez até algumas ideias que a gente não concorda aqui mas o respeito continua sempre o mesmo então sabe que eu tenho muito respeito por você isso é um grande parlamentar que tem dentro dessa casa que é o mais novo deputado que tem aqui e para mim pelo trabalho que você já faz é o mais experiente que já tem aqui porque é atuante e vai ter sempre o meu respeito e uma situação que me chamou a atenção dessa questão dos medicamentos também de equipamentos que lá também tinha cadeiras para acompanhantes e também tinha também a emaca aí a gente mandou eu quero deixar uma coisa bem clara para a população o vídeo é só uma maneira de mostrar mas atrás do vídeo tem requerimento tem ofício e o ofício requerimento não mostra as cadeiras o ofício requerimento não mostra também a questão das marcas não mostra os medicamentos vencidos então o vídeo é uma maneira de mostrar para a população sabe se hoje eu tenho uma ferramenta que é o vídeo eu vou usar cada um pode usar aqui gente o vídeo é só pegar o telefone e fazer não tem nada demais sabe então é só uma maneira de mostrar para a população e ser transparente com a população a gente mandou esse ofício para a Secretaria de Saúde e na resposta da Secretaria de Saúde ela falou que cadeiras macas a maioria das vezes é a prefeitura que não quer peraí a prefeitura não quer e ainda diz que não pode pegar e passar para outra prefeitura como assim não pode passar para outra prefeitura aí tem que ficar lá igual tinha um equipamento de raiz X deu de 2008 quer dizer a gente está em 2019 11 anos que o equipamento de raiz X está lá aí porque a prefeitura não quer não pode voar para outra prefeitura então vamos mudar a lei se isso é questão de lei a gente tem que propor e eu já propus aqui eu propus aqui e não quis passar o relator que eu não lembro o nome do deputado não achou interessante não deixou a lei ir para frente que é a questão disso se a gente pega e manda uma emenda para a cidade manda um carro manda uma ambulância a cidade não está apta a receber deixa uma simplicidade suplente sabe que a outra cidade essa cidade que não quis você já pode indicar outra cidade o que não pode a gente ter uma emenda mandar para uma cidade a cidade não querer a ambulância ficar 3, 4 anos parada é isso que está errado então que mude a lei ou se não tem lei para isso que tenha força política sabe que esse governo que entrou agora que parece um governo justo como o governador Zemo o próprio secretário de saúde faça o edital o mais rápido possível porque é um secretário mais técnico disse que não vai ter indicação política de deputado chegar e falar assim aqui na minha cidade precisa de tantas cadeiras aqui na minha cidade precisa de tanta marca que vai ser um critério técnico que faça urgente o critério técnico que não pode é ter cadeira porque lá na minha cidade lá no hospital o paciente pega não tem nem condição de sentar cadeira estragada cadeira rasgada e não pode é ficar continuar no galpão daquele ali pagando 269 mil reais de aluguel e deixar equipamento parado onde que a população podia estar usufruindo então esse trabalho meu ele vai muito além de vídeo sabe tem uma fiscalização por trás aqui e as fiscalizações todas que eu estou fazendo está dando resultado foi entregue viatura foi entregue ambulância foi entregue micro-ônibus está sendo tudo entregue como é que o meu barulho não está dando resultado vou continuar fazendo porque a minha função manda o parlamento aqui é para falar é para fazer barulho agora o dia que eu for do executivo aí eu vou falar menos fazer mais porque eu vou estar eu tenho poder de fazer até quando eu for do parlamento aqui que eu tenho que falar eu vou continuar falando porque eu tenho representatividade para isso muito obrigado senhor presidente esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 2.384 de 2019 da comissão de administração pública 2.390 a 2.392 de 2019 da comissão de esportes publicos para os fins do artigo 104 regimento interno comunicação a comissão de segurança pública comunica a aprovação na 21ª reunião ordinária em 13 de 8 de 2019 das seguintes proposições do projeto de lei número 872 barra 2019 do governador do estado na forma do substitutivo número 1 e dos requerimentos número 2.243 e 2.286 barra 2019 do deputado delegado Eli Grilo 2.246 barra 2019 da comissão de direitos humanos 2.334 barra 2019 do deputado coronel Henrique e 2.349 a 2.351 barra 2019 do deputado sargento Rodrigues ciente e publique-se requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 619 2019 do deputado Duarte Bechir solicitando a retirada de transmissão do projeto de lei número 749 barra 2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 622 de 2019 do deputado Tito Torres solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4224 barra 2017 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno encerramento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 14 deputado Mauro Tramonti pela hora com a senhora palavra rapidinho perfeitamente deputado Fernando que comanda brilhantemente essa mesa diretora hoje primeira vez que assume a sua parabéns senhor presidente eu gostaria só de mencionar que ontem nós estivemos junto ao DR de Minas Gerais e fomos muito bem recebidos pelo doutor Fabrício e também pelo doutor João Baeta onde fomos reivindicar algumas melhorias aí para estradas do nosso estado de Minas Gerais dentre elas a estrada que é um tormento é um sufoco do pessoal de Esmeraldas a São José da Varginha aqui na região metropolitana levamos essa reivindicação ao pessoal DR que nos atendeu muito bem e também levamos a reivindicação também senhor presidente mais uma vez dos usuários de empresa de ônibus intermunicipal que faz sul de Minas para a capital ninguém aguenta mais é ônibus quebrando ônibus sujo ônibus pegando fogo ônibus caindo aos pedaços ônibus com banco quebrado com goteira está uma coisa terrível então nós pedimos mais uma vez para que o DR possa fazer uma fiscalização que já vem fazendo mas que intensifique essas fiscalizações junto a empresa que faz sul de Minas para Belo Horizonte de transporte estadual que as pessoas não aguentam mais pagam quase 200 reais aí por uma passagem e realmente está deixando a desejar então nós estamos pedindo essas providências gostaria de deixar aqui então nosso agradecimento ao DR pelo bom atendimento que nós tivemos só isso obrigado senhor presidente agradeço ao deputado Mauro Tramonte por ter me alertado do momento especial que ele tinha que falar me desculpe encerramento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 14 às 14 horas com a ordem do dia